Galera, esse vídeo é patrocinado pela Mais Que Baratinho Eles estão com uma promoção de mouse de dedo O mouse tá de graça, galera E você só vai pagar o frete de entrega Então, corre lá e aproveita a promoção, cara Fala aí, galera! Mais uma vez que eu faço um vídeo do canal de Conan Eu já tinha gravado um antes, então... É, bem-vindos a mais um Cara, ó Beco, eu tô com sede Deixa eu beber uma água aqui do mar Vem cá, cara! Bebe água aqui, ó O que é isso, cara? Oh, oh, oh! Eu tô na merda de vida, seu... Eu tô travado, eu não consigo sair daqui Deixa eu te ajudar, Beco Ai, eu caí! Eu caí no chão! Calma aí, deixa eu te ajudar, cara Calma aí, nada funciona, rapaz Não, eu caí de novo! Não tá dando certo! Calma, calma que eu vou te ajudar, cara Não, 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 não tem cama, cara Não vai me ajudar, não Calma que eu vou te ajudar, irmão Calma aí, cara, deixa eu fazer uma cama aqui Precisa de barbante, pera aí, não me ajuda, não Calma, calma Calma aí, cara Não, amigo Eu também tenho que fazer uma cama, cara Vamos ver aqui Shape de wood Como é que eu faço shape de wood? É, eu vou fazer várias camas Como é que eu faço shape de wood, Beacon? Exatamente, cara Quando você descobrir, você me fala Cara, como é que você tirou pra cancelar a ação, velho? Agora não tá cancelando, não, velho Olha aí, gente, que eu tô bugado, vi Não sai jeito nenhum daqui Calma, cara, calma aí Não tô fazendo nada, mano Calma aí que eu tenho que beber água, mano Calma aí que eu tenho que beber água Porque senão eu vou morrer Galera, é o seguinte, mano A gente tá nesse servidor aqui Com mods Não sei se você podia falar que é com mods É com mods, cara É com mods Eu tô na merda de vida Eu preciso pegar alguma coisa pra comer Eu matei um cervo Só que eu não peguei a carne dele Seeds É, eu só peguei o couro Eu não peguei a carne dele Eu sou burro Depende do jeito que você vai me pegar Com o corpo dele Ah, eu matei Eu só peguei com essa faquinha De pegar pele, tá ligado? Aí deve que pegue a sua pele, cara What the fuck? Que? Tá pouco bugado isso aqui, né? Eu saí do server, cara Eu quero não morrer Se possível Beleza Deixa eu ver se eu consigo fazer Aquele negócio de curtição aqui Pra ver se a gente consegue Transformar, ó Precisa de 160 madeiras Barque Precisa de... Ó, 160 madeiras 20 twines Deixa eu fazer twine aqui É porque o jogo Ele é uma tradução burra Ele... O nome dos itens é traduzido Porém a descrição Tá em inglês Algumas coisas Daí é complicado, né? É por isso que eu boto só em inglês, mano Pra não me confundir Beleza Já tenho fiber suficiente Falta madeira e barque Você tem madeira e barque aí? Barque eu esqueci como é que pega, cara É... Batendo com um machado na árvore É? Barque? É... Eu acho que sim Eu acho que eu peguei bastante Batendo com a picareta, mano Eu tenho três barques, ó Toma aqui, cara Faz o seguinte aqui, ó Cadê você? Calma que eu tô pegando madeira Agora se eu bater com a picareta na árvore Eu acho que eu pego barque, ó É, pego barque Pouco, mas pego Acho que deve ter alguma ferramenta Que tira, mano Fecha a espada Não Por isso que eu tenho um grito aí embaixo Não sei, mano Só sei que eu tô conseguindo pegar barco com a picareta, cara Não sei se tem um modo mais fácil Tô de olho num jacaré que tá aqui do meu lado, aqui, mano Não, não Pega, pega isso daqui Rápido, rápido Isso não é hora do cachorro latir, irmão Nossa senhora Quase morri matando jacaré, Bacon Mas você já tava quase morto, né, mano? Cara, os bichos não dropam Como é que eu pego carne dos bichos Batendo com a picareta neles Aí eles dão umas trips Mas eu acho que o machadinho talvez tira mais carne, pra falar a real Feral Flash Bone Feral Flash Bone É Não deu nada Porque se você bater só com a faca A faca de skin Ele só tira Ai, meu Deus O cachorro tá brabo aí, cara Beleza Botei a nossa carne aqui Pra cozinhar Eu acho que eu já tenho o suficiente, Bacon Tenho Craft 1 Beleza Tô craftando, cara Tô craftando aqui o O bagulho de Curtição de pele Ah, legal Eu queria fazer, não dá O que que você quer fazer, cara? Uma cerca Cara Onde é que eu boto isso daqui? Calma aí, cara O que que você fez? O bagulho de curtição? Pula aqui na sacada Ok Já boto aí Tá, ó Precisa de Bark Pelo que eu tô vendo aqui Bark Pode deixar aí Ué? Bark Mais a raid Como assim? Ah, porra Mais a Bark Mais a raid Mais a Bark Aí eu dou O play Tá, ok Aí, ó Já fez leather e tar aqui Vem que vir Vou beber água Ok Conseguiu fazer a cerquinha? Consegui Tá, tô fazendo leather aqui, cara Não sei porque você precisa de leather Mas precisa de leather E precisa de Bark pra fazer Vou ter que começar a usar a porta É bom Mas é um capeta, mano Tá, deixa eu fazer uns times aqui Craft 31 Não vou usar mais plant fiber Acabou Dá pra até botar a parede aqui Porque eu botei o bagulho mais pra dentro Ah, droga O que que é isso? Acho que é Furnace Furnace Como é que eu dou split aqui? Ah, consegui Achei, achei Eu não tenho nada disso daí, cara Esse é tudo que eu tenho Detalhe Aí, ferrou Aí, aí Tá jogando o que sabe Tá, deixa eu Vim aqui Deixa eu ver se eu consigo Pegar umas Sem Sem iron bar Pra gente fazer a bancada Pra gente começar a construir as ferramentas, cara E como é que a gente pega ferro? Ah, então Eu não lembro, cara Você lembra? Cara A primeira vez que eu joguei esse jogo Foi naquele beta Beta, beta, beta Beta, beta, beta Beta do alfa Entendeu? E eu achei o jogo uma merda Entendeu? Então eu tô voltando agora Eu não sei como é que faz as coisas Eu não sei nada Desse jogo Vamos ver umas pedras meio diferenciadas aqui Pra ver se vem, né, mano? Não, cara Não é assim, não Tem uns locais específicos Eu estou pesquisando aqui, cara Para relembrar Tem que ser umas pedras diferenciadas também, né, mano? Não é pra ser Ah, eu acho que eu sei como é que é, mano Tem tipo É tipo umas pedrinhas bem pequenininhas aqui Que são diferentes mesmo Ah, caraca Eu escavo a pedra, viado Olha lá Como é que eu sou pica Ou você é pica Que merda Eu quero dar zoom Obrigado Olha os coelhos aqui Tá, tá aqui a tribo indígena Que eu matei todo mundo Tá aqui embaixo Aqui, gente Tá aqui Onde tem ferro aqui? O que é? O bagulho amarelo ali É ferro? Cara, não tô achando nenhuma Não tô achando nenhuma pedra aqui, não, mano Ironstone Ironstone é aqui onde a gente tá, velho Quer ir lá pegar? Onde? Vamos lá No nariz do velho ali Na cabeça do olho Aí tem uma pedra de metade Nariz do velho? Isso daqui é o nariz do velho Pera aí Não, eu já tô imaginando O que é o nariz do velho aqui, mano Vai, vai Fala Calma aí, eu tenho que ver se a gente tá Onde eu tô achando que a gente tá Acho que a gente tá O mapa não mostra onde a gente tá Mas acho que aquilo ali é onde a gente tá É, ok É isso mesmo Vai, o que é do nariz do velho? Calma aí, cara O mapa tá diferente Ué? Vamos pra cima do nariz Cara, é que pra cima é pra esquerda Vou achar o olho enrugado ali, ó Cadê o olho enrugado? Olho enrugado? Mano, what the fuck? Onde é que você tá, mano? Eu tô na base ainda, cara Não, eu sei que você tá Eu tô falando onde é que você tá no mapa Porque não é possível Velho Relaxa Só vai Ali pra cima é pra esquerda Lá em cima Quem achar primeiro achou, velho É lá em cima daquela montanha lá? Cara Aí, achei o olho do velho Só que o olho do velho tá diferente, rapaz Cannibal's Rest É nessa direção aí, cara Só vai Eu já tava vendo esse olho aqui, mano Não, não é nesse bagulho aí, não É mais pra cima? O olho do velho do velho que eu falo é o formato das rochas Tem um olho ali, cara Bem louco no meio das rochas Desenhado pela natureza É o local mais próximo de ferro que eu achei da base Só preciso achar ele E você, você tá me seguindo? Não Eu já te perdi Tem que subir, cara É bom Geralmente lá em cima tem mais ferro do que aqui embaixo Aqui embaixo também tem Então vamos subir, né? Tô na cardenada 52, 200 Menos 17 Calma, deixa eu recuperar minha estamina aqui que eu tô na merda Cuidado com hiena, hein? Esquece não É um bicho meio desagradável Relaxa, tá suave Tô subindo pelo caminho não muito confiável Tá tranquilo, pô Mano, é bem pra esquerda lá Nossa, mano O mapa tá bem diferente Acho que esse mapa tá desatualizado Esse mapa que eu tô vendo Irmão, eu quero ver Descer isso daqui depois, irmão Subir? Hum, tô com sede Por que eu tô vendo aranhas ali em cima? Não gostei E pedra de carvão, velho Vou pegar Irmão, eu tô com sede Não gostei do teu estar com sede Não gostei Achei um ninho de abutre Pena, 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 pena Beleza, pega tudo, galera Mais pena Ô, Bacon Oi Eu tô lá no topo da montanha Tô com sede Ai, ai, cara Acho que eu vou morrer pra uma aranha Não, só tem uma aranha aqui Solta, desce, desce Ela não consegue descer, sua otária Nossa senhora Olha quanto de vida que esse bicho tem Matei Tô bem Peguei vários chitins, cara Vamos usar chitins tão cedo Mas eu já peguei O otário não consegue descer, mano Tem muita aranha aqui Eu não quero aranha Eu quero metal Você não tá me entendendo, jogo Não é isso que eu busco, não Ai, meu Deus Acabou o estaminho, meu Deus Ah, provocação coordenada É, calma aí que tá Cara, eu conheço esse lugar que eu tô aqui 63, 203 Só que eu tô no topo da montanha Eu tô na coordenada Ah, se tá 63 Se tá pro lado 63 o quê? 203 Tá ligado o olho do canibal? Tô do lado dele Do lado esquerdo dele Em cima do C Eu tô no 63 agora Ai, meu Deus A aranha vai me ver Eu não consigo matar o taranha agora, não Pera aí Pera aí Caraca, tem um ninho de aranha aqui É, então Eu tô no ninho de aranha aqui também Eu sei onde tem metal aqui em cima, velho Nessa parte que eu tô Eu conheço essa parte do mapa Toma, é a aranha movidíssima daqui? Tô de boa Ai, ai Sai aranha Vem aranha Sai aranha Sai aranha Ai Nossa, aranha perde muito pouca vida Que que é isso, meu Deus do céu? Oh, vai Ferrou, é dois contra um Não, pega a espada, capeta Vou morrer Uh, tem uma aranha boss aqui Socorro Tem uma aranha de 5 mil metros aqui, cara Ai, meu Deus Essa aranha tá me seguindo ainda, velho Ah, vou morrer Calma Eu acho que vou morrer Não morre não Calma, não morre não Tá suave Tô matando as aranhas aqui pra nós Beleza, matei as aranhas Chitinho Deixa eu ver se eu pegar outra com a faca aqui Eu tô perdendo vida Tá o veneno da aranha Morri Ai, matei a aranha Ô Bacon, eu não dei claim Eu não dei claim na cama Como é que é, rapa? Eu não dei claim na cama É na cama da direita, tá? Só pra te avisar Agora na hora que você chegar lá Caraca, aranha matou o maluco, velho Mano, tem uma aranha boss aqui É isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Metal Espero que vocês tenham curtido Tô pegando vários metal Valeu, falou Falou Calma, não tem mais Calma, não tem mais Tchau, tchau.